O Tribunal Superior Eleitoral exonerou um servidor por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. Isso é fato. Mas tem um vídeo falso circulando por aí que mostra uma suposta chefe desse servidor numa festa de apoio a um determinado candidato à presidência da república. É boato. A mulher que aparece no vídeo não é servidora nem do TRE e nem da Justiça Eleitoral. Não deixe as fake news irem às urnas. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.